oi gente tudo bem com vocês hoje eu tô aqui no caro índes hoje vai ser muito legal é um parque de diversões que tem aqui em charlotte e eu vou mostrar tudo pra vocês tá bom fiquem comigo até o final do vídeo beijo oi gente tudo bem com vocês começando mais um vídeo aqui no canal hoje nós estamos no caro índes é um parque de diversões que é muito legal aqui em charlotte e eu vou mostrar tudo pra vocês tá bom aqui a entrada do parque tem um quiosco de coca cola bem bonito aqui bem bacana o starbucks lá embaixo bem legal é um parque bem grande lembra sabe o que o hop rari no brasil sabe tem umas montanhas russas enormes muito legal hoje está um dia de muito calor está muito quente aqui e hoje à noite vai ter uma os fogos que hoje é o dia da independência dos estados unidos no dia 4 de julho e vai ser bem bonito aqui à noite e eu vou mostrar tudo pra vocês olha que legal ali na frente vai ter um show mais tarde aí bacana olha as montanhas russas vamos ver se eu vou ter coragem hoje hein só pra mostrar pra mostrar pra vocês olha que legal tem bastante gente hoje aqui tem a segunda maior montanha russa do mundo olha que legal tudo bem decorado sabe tá bom vale a gente aperta ali das montanhas russas pra mostrar pra vocês dá um oi pessoal amor olá tudo bem dá um oi belle vamos se divertir hoje olha que legal muita russa Ai, Jesus. Já estou até com frio na barriga. Onde a gente vai primeiro? Onde você quer ir, Belly? Aqui? Aqui é logo na montanha-russa. Vamos ver se eu vou ter coragem de ir. Olha que bonita. Olha que linda. As decorações aqui são muito legais. Olha que linda. É tudo muito colorido. Bem bonito mesmo. Olha o tamanho da montanha-russa. Olha o tamanho. Gente, eu nunca fui numa montanha-russa. Estou até com frio na barriga. Ai, ai, que legal. Gente, olha o tamanho daquela montanha-russa. Ela vai descer. Ai, meu Deus do céu. Olha o coração. Ai, ai. Aqui tem muita música. O povo aqui é bem animado, sabe? Gente, a gente vai tentar ir num... Não é bem um brinquedo, né? Ele é bem alto, ó. É tipo um disco mesmo, que você vai até lá em cima e você vê a cidade toda. É bem bacana. Ai, deixa eu te falar uma coisa pra vocês. Aqui a gente pagou 100 dólares de entrada e nós pagamos 30 dólares por mês. Pra uma família de quatro pessoas. Eu acho bem barato. E você pode ir quantas vezes você quiser. Muito barato e... É um café bacana, né? A gente pode ver. Muito legal. Olha que legal entrando aqui, gente. Gente, gente. Vamos dar até um zoom pra vocês. Olha que legal. Olha o parque lá embaixo. Ai, gente. É muito legal. Nossa, que da hora. Aqui você vê a cidade toda. Olha que legal. Lindo. Ali embaixo, gente. É o parque aquático. Aqui tem o parque aquático também. Ali, ó. Tá vendo? Parque aquático. Lá eu nunca fui. Mas deve ser muito bacana também, ó. Que grandão. Olha o tamanho dessa montanha-russa. Olha aquela montanha-russa. Dá só uma olhada. Olha, eu vou falar pra vocês. Vocês vão ter coragem, né? Vocês vão ter coragem, né? Mas já estão continuando a barriga. São de vez, eu tô pegando a barriga. Olha que legal. E por mais de 13 anos, foi referência como Paramount's Carowinds. Muito legal. Olha lá embaixo, gente. Olha lá embaixo, gente. Olha lá embaixo, gente. Olha aí, que ver, ó. O centro da cidade. É o centro ali, ó. Ai, que da hora. Olha o centro. É só ver à noite o centro da cidade. É tudo iluminação, né? É muito bom. Até dia à noite, eu vou filmar pra vocês. Bem legal. Ai, gente, que legal. Muito bonito. Gente, criei coragem. Eu vou nessa montanha-russa aqui, ó. Pela primeira vez. Vamos ver como é que vai ser. Vou olhar pra mais minha moção. Nóis. Olha o nome da montanha-russa. Gente, seja o que Deus quiser, tá bom? Me desejei boa sorte. Agora, meu, vou deixar o celular com o monzão e ele vai filmar pra vocês, tá bom? Pessoal, sobrevivi. Meu Deus, que medo. Olha o meu estado. Tô suando mais do que a tampa de cuscuz. Dá muito medo, gente. Lá em cima você não consegue respirar. Vocês não tem noção do medo que dá. Mas estou aqui. Viva! Ai, gente, olha os pintinhos. Os patinhos, aliás. Ai, meu Deus. Que coisa mais linda. Ai, que lindo. Eles vão entrar na água, os patinhos. Ai, gente. Que coisa mais linda, meu Deus. 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 Muito obrigada por estarem até aqui comigo, tá? Fiquem com Deus, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar muito like, ativar o sininho de notificação e compartilhar com os amigos e com a família. Vamos fazer esse canal crescer. Muito obrigada, beijo!